E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver tudo o que acontece no Campeonato Paulista da Série A1. Resultados da décima rodada, na última terça-feira, a Ponte Preta foi até Santo André e empatou em 3x3 com o time da casa. Em Novo Horizonte, o Grêmio e Aldax também empataram em 2x2. Já em Tu, Chocolate do Ituano sobre a Linense, 5x1. Nos jogos de ontem, São Bernardo e Ferroviária ficaram no empate em 0x0. Já em Sorocaba, o Santos conseguiu uma importante vitória 2x0 sobre o São Bento. No Allianz Parque, o Palmeiras fez 2x0 sobre o Mirassol com o primeiro gol do Pitbull Felipe Melo. E em Ribeirão Preto, Botafogo e São Paulo não saíram do 1x1. E a rodada se encerra hoje, às 5h da tarde, na Arena Corinthians. O Red Bull Brasil tenta aí fugir do rebaixamento e se garantir mais próximo da classificação, enfrentando Corinthians. A classificação momentânea da série A1, no grupo A, o líder é o Corinthians, 19 pontos. Segundo agora é o Botafogo de Ribeirão com 13. Terceiro, o Ituano, também com 13 pontos. Quarto, vem o São Bernardo com 10. Pelo grupo B, o líder é o São Paulo, 16 pontos. Segundo é a Linense com 14. Terceiro, vem o Red Bull Brasil com 11. Em quarto, em vermelhinho, aí a Ferroviária de Araraquara com 9 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, estaria rebaixada para a série A2. Pelo grupo C, o líder é o Palmeiras, 24 pontos. Segundo é o Grêmio Novo Horizontino com 14. Terceiro, vem o Santo André com 11. Em quarto, o São Bento com 10. E pelo grupo D, agora o líder é o Santos, 16 pontos. Mesmo número de pontos da segunda colocada, a Ponte Preta de Campinas. O Mirassol caiu para terceiro com 14. E em quarto, o Osasco Aldax com 8 pontos em vermelhinho, aí. Porque se o campeonato acabasse hoje, estaria rebaixado para a série A2. É isso. Aplausos 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 Obrigado.